É mais fácil ir pro espaço do que ir pro fundo do mar. Muita gente até fala, né, que a gente conhece mais do espaço do que do próprio fundo do mar, né? Quando você vai pro espaço, a pressão diminui, né? Quando você vai pro fundo do mar, a pressão aumenta muito. Então você tem que ter, assim, equipamentos muito bem preparados pra ir a determinadas profundidades. Tanto que a gente chega, eu acho que no máximo foi 11 quilômetros, se não me falha a memória, ali perto da Foça das Marianas, que é até um aventureiro que faz isso aí. Ele tem lá um mini submarino dele e ele consegue descer a 11 quilômetros e faz essas imagens aí. Então a primeira coisa que eu acho que é a dificuldade. É a dificuldade de ir e tudo mais. Você faz um submarino que aguenta 10, 11, 12 quilômetros de pressão de água, imagina a quantidade de materiais novos que você não vai desenvolver pra um monte de coisa, né? E descobrir, de repente, materiais e questões, entendeu? Lá embaixo, componentes e... Exato, minerais novos, coisas do tipo que pode ajudar. Tchau. Tchau, tchau.